É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais um Minha camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Minha camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Minha camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Minha camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de paz Na igrejinha me chama de paz E como ficar rico se nós... Vai me faz o mar Vai me faz o mar Vai me faz o mar Mais um E a camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz A camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Como ficar rico se nós... Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de paz Na igrejinha me chama de paz Se eu vou lá no sapo me chama de paz Se eu vou lá no sapo me chama de paz Se eu vou lá no sapo me chama de paz Se eu vou lá no sapo me chama de paz Se eu vou lá no sapo me chama de paz Se eu vou lá no sapo me chama de paz Se eu vou lá no sapo me chama de paz O que é isso?